Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e hoje quero trazer vocês para me acompanhar nesse tour aqui pela minha casa mostrando a realidade, é bem realzão mesmo, do jeito que está agora. Não arrumei nada, não limpei nada, eu quero te mostrar a realidade que eu acho que faz parte da realidade de todo mundo e principalmente para quem tem uma casa que está em obra constantemente, nunca está sempre arrumadinho. Então é essa a realidade que eu quero mostrar para vocês. Fizemos algumas alterações no jardim que eu já compartilhei com vocês, tem algumas alterações que eu ainda estou fazendo, que eu ainda vou compartilhar porque ainda não está pronto, mas assim que estiver tudo pronto vocês vão ver também. Mas eu quero que você veja hoje como está, para vocês verem aí o que é a realidade realmente de uma casa em obra, de um jardim que está em constante mudança. Então vem comigo me acompanhar nessa minha realidade diária. Bora comigo para o vídeo. Quero começar mostrando aqui a frente, o jardim onde nós fizemos algumas alterações, está desse jeito, a gente desativou uma fossa recentemente, fizemos uma fossa nova, ali a palmeira está com folhas de pendurada porque caiu, e aí está ali ainda pendurada, mas estão muito bonitas minhas palmeiras, Mas o foco não é falar das plantas, é mostrar como está aqui, esse lado aqui do jardim eu já mostrei para vocês, as alterações que nós fizemos, ainda não está bonito, porque as plantas precisam de um tempo para se recuperar, para ficar bonito de novo, mas eu acho que vai ficar legal, vai ficar bacana. Ainda está bem sujo de terra, o gramado, as alterações que eu fiz aqui foi por conta da obra da fossa, então, meu carro está ali ainda, no terreno aqui do lado, porque a gente fez obra lá na garagem, nós fizemos a fossa nova aqui, A rampa precisa concretar ainda, depois no vídeo da fossa, quando a gente concluir tudo, eu vou postar para vocês, eu vou contar a treta que deu isso aqui. Aí aqui é onde era a fossa, cedeu um pouquinho, está rachando o chão, cedeu um pouquinho, mas nada que vai atrapalhar o desenvolvimento das plantas, mas ainda está bem sujo de terra, demora um pouco até tudo se reestabelecer e ficar bonito, mas faz parte. Aí aqui a garagem, ainda falta concretar aqui, a gente está esperando o dinheiro, estamos esperando o dinheiro, porque tudo tem que esperar o dinheiro, então, assim que a gente concluir, eu compartilho com vocês, né, aí aqui, o lago ainda está vazio, né, esperando também, né, dinheiro, porque eu preciso comprar o clore, o clarificante, para poder encher ele, né, não pode deixar sem tratar, então está vazio ainda, aqui tem suculentas que eu vou plantar lá nos fundos, vou mostrar para vocês, né, as minhas samambaias, está precisando aqui de um trato, está com bastante folhinhas secas, folhas amarelas, ali tem umas tábuas que eu vou fazer um servicinho com ela, compartilhar com vocês também, aqui o chão, o Silvano quebrou, a gente fazia massa aqui na garagem, né, e aí ficou, sempre vai ficando restinho de massa, ficou muito alto, o Silvano quebrou, tirou, deu quase 10 centímetros de massa, essas suculentas aqui, eu vou plantar lá no canteirinho, lá nos fundos também, aqui está lindo, as epícias, a jardineira aqui da garagem também, está bem bonita, né, aí aqui, ó, eu tirei as plantas que estavam lá dentro, coloquei aqui, vou compartilhar com vocês em outro vídeo também, né, falando sobre isso, porque essas plantas são tóxicas, né, e aqui a escada que a gente está fazendo, também estou gravando, quando estiver pronto, compartilho com vocês, no nosso diário de obra, lembrando que tudo que a gente está fazendo aqui, eu estou gravando e tem uma playlist só de vídeos aqui da obra, da nossa casa, somos meu marido e eu que estamos fazendo mesmo, então, estou gravando e estou compartilhando tudinho com vocês, é só ir lá na playlist de diário de obra que vocês vão poder acompanhar tudo que a gente faz por aqui. Aqui é o corredor, né, onde eu tenho um pouco do meu jardim vertical, que eu ainda estou fazendo, a grama que eu plantei recente ainda está nascendo, né, eu já tive o quintal todinho gramado, mas aí as plantas foram crescendo, foram sombreando e a grama morreu, agora eu plantei novamente, vou tentar de novo, né, lá em cima o apartamento da minha mãe, só que lá eu não vou mostrar nesse vídeo, né, porque não tem nada de diferente, tá, igual eu mostrei da última vez, né, então, não tem nenhuma novidade, aí aqui do outro lado, outro jardim, aqui a minha jiboia, que eu mostrei quando eu plantei aqui para vocês, né, essa planta está aqui porque eu ainda não arrumei um lugar para colocar, aqui está sem novidades, né, o jardim está igual da última vez que eu mostrei, né, não fiz nenhuma alteração, mas tem umas plantas ainda que eu preciso arrumar lugar, né, que estão nos vasos e eu preciso arrumar lugar para elas, aqui o outro corredor, né, onde eu tenho também mais uma parte do meu jardim vertical, que eu preciso fazer mais vasos, porque o vaso, o jardim vertical, ele vai tomar o corredor todinho, né, dos dois lados, então, ainda falta bastante vasos, tem muitas folhas no chão, né, mas é a realidade, ó, né, tem que, para não ficar nenhuma folhinha no chão, tem que limpar todo dia, né, e aí nem sempre a gente tem tempo para limpar, olha, a gente vai ter que refazer praticamente todo o piso da garagem, né, e aí só depois que a gente fizer que a gente vai poder trazer o carro de volta, né, o carro está estragado, mas a gente não pode deixar jogado lá, né, aí aqui eu vou colocar uma porta futuramente, vou improvisar, né, uma porta aqui, né, para a gente poder usar essa parte aqui da casa, é, usar melhor, né, aí aqui a varanda, né, minha varanda tá assim, ó, meu gato dorme ali, Silvano deixa a bicicleta aqui, praticamente não tem nada aqui, né, aí aqui, ó, a entrada da sala é essa porta grande, mas eu não vou pôr porta aqui por enquanto, por isso que a gente vai improvisar uma porta lá na, na entrada da varanda, né, aí aqui, caminha que a gente, é, coloca a rubi durante o dia, ali o bercinho dela, que virou um chiqueirinho, tá os brinquedos dela tudo lá, aqui também, ó, o Silvano também quebrou, tirou o excesso de massa do chão, porque a gente fazia massa aqui também, tava bem grosso, e aí quebrou, ficou assim, tá tudo cheio de trinca, a gente vai ter que arrumar, é, nós vamos fazer um trabalho improvisado aí, aí eu compartilho com vocês também, aí aqui, ó, é uma sala e uma cozinha, é um ambiente integrado, mas como não tem porta, é, a gente não tem como usar, né, aí tá assim, tem um sofazinho aqui, o andador da rubi tá aqui, aquele carrinho tá ali, que eu vou arrumar, vou reformar pra ela, aqui tá uns pedaços de piso, que a gente vai usar pra fazer um trabalho lá na calçada, quando a gente for fazer eu compartilho com vocês também, nessa bacia tem um DIY que eu tô fazendo, já tem um bom tempo, mas assim que eu concluir, eu compartilho também com vocês, aí tá assim, ó, a minha sala com cozinha, né, mas tá tudo fora do lugar, né, porque aqui tá tudo, né, improvisado, né, aí o chão tá bem sujo, porque a gente passou com um carrinho de terra aqui dentro e tava, tava pior, né, na verdade tava pior do que tá agora, mas, é, assim que eu terminar lá, o que eu tô fazendo lá nos fundos, aí eu vou, é, lavar pra poder tirar toda essa terra, porque tem muita terra realmente, né, a obra da fossa, é, espalhou terra pra todo lado, aí aquelas plantas que eu mostrei lá perto da escada estavam aqui, ó, eu tirei, nem limpei ainda, essa parede é onde vai ter um jardim vertical, aqui na área de serviço, né, ali a minha mãe com a nossa bonequinha, Rubi, aí aqui tem um monte de roupa pra lavar, né, é, meus tanquinhos, aqui, ó, a nossa dispensa, futuramente vai ser um lavabo, mas por enquanto é a nossa dispensa, porque tem muita coisa guardada, é muita bagunça, mas são coisas que a gente usa na obra e aí precisa guardar, né, e aí o chão aqui também tá bem sujo, né, aí, aqui o jardim dos fundos, a minha bonequinha, tava reclamando, né, de tudo ela reclama, mas ela melhorou, da gripe tá bem melhor, né, não tá 100%, mas ela melhorou bastante, aí ali tem uns restos de tábua, né, aí aqui estão as plantas que eu tirei do canteiro, que eu tô arrumando, ó, o jardim tá assim, tá cheio de folha, é, olha o meu jardim vertical, né, essa hora é ruim de mostrar por conta do sol, né, mas aí fica, né, só o sombra, conta das árvores, mas aqui, ó, cheio de terra, porque a gente tava mexendo, né, vou compartilhar com vocês em outro vídeo, aqui é onde é o canteirinho que eu tô fazendo, todas as suculentas vão pra esse canteiro, ó, mas tá assim, ó, a grama tá ainda faltando muito ainda pra crescer, pra preencher o espaço, ali as pedras que eu vou usar lá no canteiro, lá no meu canteiro de rosas, que eu não mexi, né, mas as rosas não tão bonitas, preciso comprar um produto pra tratar elas, né, aí, olhando por esse ângulo aqui, ó, meu jardim, não dá pra ver bem nessas horas, né, mas olha, a casa tá assim, ali em cima tem canos, que a gente vai usar pra fazer o encanamento de esgoto, lá do apartamento da minha mãe, que é lá em cima, ó, a janela ali, do quarto lá do apartamento, e tá desse jeito, ó, aqui o corredor, né, visto aqui pelo outro lado, o corredor, tem dois paletes ali que eu vou usar pra fazer uns portãozinhos, pra Rubi não ir pro jardim, quando eu fizer eu compartilho com vocês também, meu jardim vertical tá precisando regar, tem umas plantinhas que já estão começando a murchar, mas eu tenho que terminar aqui esse canteirinho pra fazer a rega, que aí eu rego tudo de uma vez, né, eu acho que eu vou mexer em alguns vasos desse, de parede, aí, aqui, outra vista aqui do jardim, olha, lindo, tem umas plantas que estão muito bonitas, jardim vertical, são vasos de cimento, sou eu mesma que faço, tem vídeo também no canal mostrando passo a passo desse modelo, e de outros também, tem uma playlist só de vasos de cimento, quem tiver curiosidade aí, é só ir lá, que tem bastante vídeos de vasos de cimento, e aqui o canteirinho, quando tiver prontinho, eu mostro pra vocês também, né, eu acho que vai ficar bem legal, aí aqui, vamos voltar, pra vocês verem aqui, o restante da casa, né, aí, essa porta aqui, ó, a gente colocou provisório, eu vou colocar ela lá na entrada da varanda, né, mais pra frente, aí, aqui, o corredor, a minha geladeira tá aqui, né, geladeira que eu ganhei, aí, aqui tá o computador, né, que fica, essas coisas estão aqui no corredor justamente porque a gente não tem porta lá na sala e na cozinha, né, aí, aqui, a minha cozinha improvisada, né, a gente deixou, a gente improvisou aqui, mas esse, esse cômodo aqui é um banheiro, né, aí, aqui é o box do banheiro, cheio de bagunça também, né, porque não basta lá, lá fora, o lavabo cheinho, aqui também tá, essa mesa precisa de uma restauração, vou compartilhar com vocês também, quando eu for restaurar, tá, não só essa, mas eu tenho três, eu vou restaurar as três, pra quebrar um galho aí um tempo, né, aí, a minha cozinha tá provisória aqui dentro desse espaço, que é um banheiro social. Aí, aqui é o quarto dos meninos, também, todo bagunçado, né, eu não arrumei, tá do jeito que eles arrumaram, né, aí, pra vocês verem a realidade, ó. Aí, como tava tudo, é, nós trabalhando lá na fossa, tem terra em tudo quanto é lugar, olha como é que tá o chão, né, ele já nem é tão bonito, né, é cimento queimado, mas ele nem tá tão bonito, porque já tá todo quebrado, essa porta eu preciso fechar aqui, esse espaço, né, mas tem muita coisa a ser feita aqui, eu quero terminar o apartamento da minha mãe pra poder começar a obra aqui embaixo, e o primeiro lugar que a gente vai fazer é o quarto dos meninos, né, pra tirar eles do chão, é, aí, vindo aqui, ó, temos outro quarto, que é o quarto da Rubi, mas a minha mãe tá ocupando ele, ó, aí, eu preciso, né, fazer lá o apartamento, aí, a minha mãe vai lá pro apartamento, e aqui, os meninos vão ficar nesse quarto pra eu poder dar o acabamento no quarto deles, né, e aí, depois, é que eu vou fazer aqui o quarto da Rubi, mas, por enquanto, tá assim, ó, é o quarto da minha mãe, com as coisas dela, né, é, minha mãe veio pra cá, ela não tinha nada, mas, agora, até que já tem umas coisinhas, né, o que ela não tem, eu vou, vou fazer, né, lá pro apartamento dela, vou compartilhar tudo com vocês também, aí, aqui, ó, deixa eu mostrar, aqui, quem me acompanha lá no primeiro tour que eu fiz, né, tinha uma porta aqui, né, aí, como a casa era só esses três cômodos, a gente passava dentro de um cômodo pra passar pro outro, né, aí, a gente, depois que a gente aumentou a casa, a gente fechou essa porta e ficou aquela de lá pra fechar ainda, aí, aqui, ó, a entrada, né, pra o meu quarto, né, que é uma suíte, mas, que, por enquanto, é só um quarto, porque esse aqui é o único banheiro que a gente tem, então, eu não posso, é, fazer como suíte, por enquanto, né, aí, a pintura que a gente fez aqui, ó, descascou tudo já, né, aí, só em alguns lugares que ainda se mantém, mas, aonde, ali, ó, na parte, onde, é, do chuveiro, ó, já descascou tudo, porque ela não adere bem, né, essa tinta é tinta, que a gente usou, é tinta esmalte, né, não é tinta epóxi, se fosse a epóxi, daria certo, mas, aí, aqui, ó, tá vendo? Aqui, a pintura tá do mesmo jeitinho de quando a gente fez, mas, na parte, ali, onde é o chuveiro, descascou tudo, porque a tinta não adere bem, né, por conta de sabão, essas coisas, aí, aqui, a parte do box, do banheiro, também tá cheio de bagunça, né, tem uns papelão aqui, que eu vou usar pra fazer uns DIY, que eu também vou compartilhar com vocês, essa aqui é a caixa do andador da Rubi, ó, né, tô guardando pra fazer uns DIY, aí, vou compartilhar também com vocês, né, é, a gente vai guardando essas coisas, acaba ficando, né, é mais bagunça dentro de casa, né, mas, até a gente usar, aí, vai fazer sentido, né, aí, ó, aí, aqui, tudo é laje, né, os banheiros, aqui, o hallzinho do quarto, o corredor, o outro banheiro de lá, que, atualmente, é a minha cozinha, tudo laje, é o espaço do apartamento, lá em cima, e, aqui, meu quarto, que é o único lugar que tá mais ou menos pronto, né, ainda tem muita coisa pra gente fazer aqui, tem vídeo no canal também, uma série de vídeos mostrando quando a gente fez aqui o quarto, né, minha cama de alvenaria, é, tá no diário de obra também, né, essa porta que a gente improvisou pra colocar aqui, né, aí, a gente monta a caminha da Rubi ali, né, pra ela dormir, e aí, tá assim, ó, né, realzão, todo dia, tá mais ou menos desse jeito, aí, nessa parede aqui, é onde eu tinha o nome da Rubi, né, na parede, mas, aí, eu tirei, quando a gente foi bater laje, ó, aí, que a gente quebrou ali, né, bateu laje, aí, consertamos, né, mas, ainda não pintamos, porque a gente tem que trocar a instalação elétrica, tá vendo, ó, tá só a gambiarra, aí, como a gente tem que trocar a instalação elétrica, que a gente vai deixar pra trocar essa instalação, pra depois a gente fazer a pintura novamente. E aí, tá assim, né, o meu jardim aqui da janela, eu, futuramente, quero trocar essa janela, né, porque a gente colocou, porque é barato, mas, é, ela é muito pequena, eu vou trocar, e, mas, por enquanto, tá assim, ó, né, o meu quarto. E a realidade da minha casa é essa. Então, é isso, pessoal, que eu queria compartilhar com você no vídeo de hoje, se gostou, não esquece de deixar aí o seu like, de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos, lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal, e eu espero sempre contar com a sua presença, se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no valeu e faça a sua contribuição. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.